Namorar Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz Mas ainda Ando louco pra via contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer e agora que estamos juntos nem pensar em te perder Só quero saber se estar ao meu lado virá te fazer feliz Eu só sei dizer que estou apaixonado e é tudo que eu sempre quis Poder te dizer que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer e agora que estamos juntos nem pensar em te perder Só quero saber se estar ao meu lado virá te fazer feliz Eu só sei dizer que estou apaixonado e é tudo que eu sempre quis É o brilho do seu olhar que me leva à loucura Pode ser minha cura essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho, é o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho, é o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Nosso amor será sempre assim Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Que delícia, tá curtindo? Que delícia É lá de misturadinho Bebê